Que fala em som automotivo e som de casa, cara, o som automotivo dentro do carro, olha a altura que dá, por isso que fala que muito minicista em abafa som automotivo, depende da construção do som automotivo, claro, vai botar aí na D10, mas olha esse alto-falantezinho aqui, pra ele não chegar aos pés do GTR 898, do NX8, mas olha o som que tá dentro do carro, cara. Olha só o esculpa aqui dentro, olha. Olha a treme aqui, olha o carro, olha o retrovisor, treme um pouco o retrovisor, entendeu? Tanto ver, falo de som automotivo, mas dentro do carro, um somzinho até nada, já parece dar um baita som. E só dentro do carro, o som parece que é três vezes mais potente do que o minicista em dentro de casa. Os dutos são muito pequenos. Olha o carro, olha. Olha aí? Vamos lá. Vamos tremer um fiozinho ali, ó. Olha só, dentro do carro, um sonzinho de nada, ó, o sonzinho que faz dentro do carro. Por isso que eu vi muito aí, ó, gente que fez Tesla X3D, abafando o som automotivo. Tem um primeiro vídeo do NX8 também, que o cara disse que botou na frente do som automotivo e abafou. Realmente dá pra perceber, ó. Esse sonzinho aqui é bem fraco, um fio, é uma caixinha forte pro tamanho dela. Uma construção boa. Mas assim, alto-falante D10, mas um alto-falante D10 da Philips ou da Sony bate bem mais do que esse D10 da Philco aí. E é claro, uma caixinha portátil com bateria, né, não dá esperar muita potência. E o som que dá dentro do carro, então assim, não se bobeia mesmo realmente se chegar um cara com som automotivo e não tiver umas panelas boas, um bônus alto-falante aí, ó, vai perder pro Mini System. Um Mini System grande aí, tipo um LG, um X-Meta 9520, um CJ98, um Philips 9200, um GTR. Porque olha que a caixinha fez o baita som que deu dentro do carro, né? Pra dentro do carro, top! E um grave bem macio, ó! Ele é um grave quase igual do Philips macio, né? Não chega a ser tão, não é seco e nem tão macio, mas é bem bom se escutar. Vou botar outra música aí. Tu quer ir pra algum lugar, pra outro, né, fácil de levar e ainda tu bota um sonzinho no carro quando precisa, né? E você sai bem. Eu, pra mim, assim, particularmente, dentro do carro não preciso mais do que isso aí. Você sai bem. Só, claro, não é uma fidelidade muito boa, né? Mas dá pra curtir umas músicas bem legais aí, né? Mas dá pra curtir umas músicas bem legais aí. E aí, ó!